Tudo bom, pessoal? Saindo de downtown, gravando aqui pra vocês a estrada. Vou me colocar numa caixinha pequenininha aqui pra ficar fácil pra vocês irem enxergando. Tô saindo de downtown Houston, indo em direção West Houston. Nós vamos... eu tenho uma reunião agora em Tombó, onde a gente tá tentando achar um outro terreno ali pra comprar, pra montar um outro condomínio ali, que nem a gente fez de ranchos. Nós vamos tentar fazer um outro igual lá. Se der certo, eu vou mostrando pra vocês. Mas, até chegar lá, tem ainda aí uns 40 minutos. Vou gravar um vídeo aqui que eu achei super interessante e vou deixar aqui na descrição desse vídeo também dois links pra vocês. Um falando sobre os 15 estados mais caros dos Estados Unidos, onde vocês vão ter ali uma noção bacana de custo de vida nos lugares. E outro falando sobre a grande miséria que a gente tá vendo ali na Califórnia. Muito número de muita gente, muitos homeless. A gente vê por ali. Eu tive um amigo meu que teve lá na semana passada, me mandou diversas fotos ali, principalmente de São Francisco. Muitos homeless. E a gente vê que isso tem se tornado realmente uma situação complicada em vários lugares nos Estados Unidos. Não só pela questão aí do alto custo de vida que alguns lugares têm tomado, mas também e principalmente porque muitos refugiados acabam vindo aqui pros Estados Unidos. Muitas pessoas, se é a menor estrutura, acabam vindo pros Estados Unidos. E depois elas não têm nem condição de voltar pro país delas. Então acabam se tornando homeless, né? Outra questão que tem se tornado um grande caos ali na Califórnia é a questão das drogas. Na verdade isso não é só na Califórnia, mas lá a gente vê que talvez pela própria fronteira ali com o México e pela flexibilidade do atual governo democrata lá, a gente vê que isso lá tem se tornado sim um problema de sanidade pública, né? É um problema de saúde pública, perdão. Às vezes o português enrola aqui, mas é um problema de saúde pública. Então vamos lá, vamos falar pra vocês. Eu vou começar do quinto lugar, que é o estado mais dos caros, né? É o mais barato, dos mais caros é o mais barato, que é o estado de Nova York, né? Onde a gente tem aí também um grande problema com, além da questão do custo, nós temos visto aí uma inflação absurda na questão imobiliária, nós temos visto aí uma questão de amparo realmente, a segurança pública muito ruim, a gente tem visto aí muita criminalidade crescendo, principalmente a criminalidade de furtos, né? Pequenos furtos, a gente vê muita agressividade por parte dos homeless, eu tenho visto muitas queixas com relação a isso, principalmente ali nos grandes polos, a gente vê isso acontecer muitas vezes, tá? Então o quinto estado mais caro hoje nos Estados Unidos, pra custo de vida e moradia, é o estado de Nova York. O quarto, Califórnia, como eu falei pra vocês aqui, né? Califórnia que vem disparando absurdamente no custo de vida, eu acredito que assim, vem disparando a questão do custo de vida e vem disparando negativamente a questão da qualidade de vida, né? Você paga muito e não tem tanta qualidade. Obviamente a gente vai ver pessoas dizendo, poxa, mas aqui na minha cidade a gente não vê isso, a gente não tem isso, né? Principalmente mais pro norte ali da Califórnia, a gente vê cidades muito legais e que não tem essa situação. Tem sim a questão da valorização, da supervalorização, e que eu enxergo como até irreal a valorização dos imóveis e aluguéis, mas não tem essa questão da violência, a gente não vê muitos homeless nessas regiões e a gente não vê isso, essa situação tão complexa. Mas acontece também ali nas grandes capitais, a gente vê isso aí realmente acontecendo, certo? Outra, terceira posição, Massachusetts. Uma das maiores concentrações de brasileiros dos Estados Unidos estão em Massachusetts. E nós vemos aí muitos deles reclamando com relação a isso, né? Não só na questão do custo, que é muito alto em Massachusetts, mas também pela questão do aumento muito grande de pessoas na rua, né? A gente vê isso daí acontecendo e é realmente uma justiça. Porque se você for ali para a região de Boston, você vai ver a cidade é muito legal, a estrutura é muito bacana, tem uma população super bacana por ali. Infelizmente, a gente vê que realmente os preços estão disparando naquela região. Segunda posição, Washington, D.C. Essa eu sei por experiência própria, porque nós temos um escritório em Washington e eu sei o quanto é caro o aluguel ali em Washington. Então, você estar num prédio bacana, numa região bacana, é muito caro você alugar ali um escritório ali do tamanho do nosso. Representa, sim, um custo muito grande, né? E aí, agora, a gente ainda tem aí o nosso governador aqui do Texas mandando alguns imigrantes ilegais para lá para que talvez o presidente Biden consiga enxergar o tamanho do problema que a imigração ilegal que vem pela fronteira acaba trazendo, né? Então, não é só questão humanitária. Nós temos aí uma série de outras coisas que acabam custando muito caro e quem paga essa conta, obviamente, é o contribuinte que está ali arcando com esse custo no dia a dia e pagando os impostos no dia a dia e trabalhando para sustentar a estrutura do país. Então, a gente vê isso acontecendo lá, sim, e é um dos mais, é o segundo custo de vida mais alto dos Estados Unidos. E o primeiro, primeiríssimo lugar, as pessoas nem imaginam que é dessa forma, mas isso realmente acontece. Nós estivemos lá algum tempo atrás, no ano passado, foi o ano passado que nós estivemos lá, eu e o Rafa, e nós pudemos presenciar isso cara a cara, né? Havaí. Havaí tem um custo de vida altíssimo. Morar no Havaí custa muito caro. Estar no Havaí custa muito caro, principalmente pela questão da infraestrutura, né? Qualquer coisa que vá para lá precisa ir ou de avião ou de navio. Você não tem ali uma produção de muitas coisas em volta ao detetor de radar. E isso acaba encarecendo absurdamente o custo de vida, né? A manutenção ali, a estrutura ali de uma família, ela é, sim, muito cara, principalmente pela questão logística. Então, é isso, né? Trouxe aqui para vocês, vou deixar aqui de novo, falando para vocês, vou deixar na descrição desse vídeo um link com dois links, né? Um falando dos 15 estados mais caros dos Estados Unidos e outro falando sobre essa crise na Califórnia. Lembrando a vocês que a questão dos estados mais caros, eu sempre falo para as pessoas, para elas pensarem aí na questão do custo-benefício. Obviamente, se você está num lugar que é mais caro, alguma razão tem, né? Algum benefício tem. Seja um benefício de ter uma grande quantidade de empregos, seja uma grande quantidade de oportunidades, seja uma grande qualidade de vida, seja uma grande oportunidade aí para você empreender, porque quanto maior o poder aquisitivo da sua região, melhores serão os seus clientes e maior é a sua possibilidade de se dar bem ali comercialmente naquela região, tá? Então, lembrem sempre disso, não tentem escolher os mais baratos, porque geralmente o mais barato é onde você tem menos oportunidade, menos qualidade e, obviamente, menos chances do seu negócio dar certo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixe aqui embaixo, se você mora em algum desses estados, o que você acha, o que você está vendo nessa situação. Obrigado.